Em Erechim, várias blitz foram organizadas em diferentes pontos da cidade e nas rodovias. Além de um trabalho educativo, a Polícia Rodoviária Federal realizou também fiscalização com o uso do etilômetro. A mobilização, chamada de Operação Lei Seca e organizada pela Associação Nacional de Detrans, tem como meta fundamental fazer um alerta para os perigos do álcool na direção. A melhor e mais moderna conexão de internet, com planos a partir de 5 mega e ilimitado. Ligue 3522 3416, Avenida 7 de Setembro, 375, Centro de Erechim.